De aqui, estamos fazendo a informação de o município de Balon, em uma coragem da Ia, na Escola Secundária Católica Imaculada Concessão Hermera, ao despedida dos estudantes e finalistas de Nari Rua Ronulo. E te acompanha a reportagem, Joana Monteiro. Diretora da Escola Secundária Católica Imaculada Concessão Hermera Imacom, Padre Danilo Andrade Hateten, estudante da Escola Secundária Atosida Limanulo Resim, no Ensino Básico Central Atosida Tolunulo Resim, passa roto e reexame nacional. Padre Danilo Andrade encoraja estudantes finalistas Atosatembrani Rodiduni Sira Nemehi. Sira Secundária Nene, você dota as ciências naturais sociais na Mota Viteia 154. Graças a Deus, você passa roto. Nós ensinamos Básico Central Atosida, e temos o guia 131. Temos gratuções da praça. Tu, e da Sira Metama, melhor classificado, você primeiro, está o terceiro lugar, e é de Sira Nene, mas bem, o Rio e a Segundária Nene, Sira Tama, e ocupa o primeiro, o terceiro lugar, e Sira Motu, e... e é de Sira Nene. Então, o Danene, vai escola, a minha recata esforça, ser vestuor antirajado, o professor de minha casa, mais ou menos, pelo pôr na, é sinar positivo como é, é só o terceiro lugar. Día, mensagem do vestuor antirajado finalista, sira, busou a tu, chate incontenouro de Sira Nemehi, é la vela para retó, ensino secundário de Nenea, e a competição do nosso, é uma casa, deve atrucira, finalista, sira, continuava hoje, Nemehi Nemehi, e me diria, para, eme, e, tem que foraz, e, no, até em praia. Representante, administrador, posto administrativo, hermera, Eduardo Casimiro, agradece, mas não renansira, e esforço, que já tudo, o resultado, o Nemehi, Negoço, finalista, sira, atu, o resultado, o Nemehi, e, já, sa, e, samba, bukai, hodikontinua, sira, nye, studuk, ba, oing. Hamutuk, o resultado, nenebemakia, nero, lori, hanas, e, nenebukai, atu, kardok, nenebemia, prinsipiu, ima, koninia, ima, nenebemakia, lori, matenik, sira, hodun, nenebemakia, profesor, sira, hodotu, kudah, enabai, ime, kata, ime, lamesa, komatene, nenebemakia, ime, hamutukou, mandone, naisira, nenebemakia, foze, labai, ime, durang, nye, nenebemakia, 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 komatene, nenebemakia, ime, buka, atu, desenvolve, nenebemakia, pojemini, espozu, nenebemakia, ime, delegetan, nyebemakia, resultada, abamai, nenebemakia, kere, kere, ceremonia despedida, nenebemakia, realizamos graduação, para preescolar, hamutuk feto, sanulores, ingualu, no manek, sanulores, inrua, husi, preescolar, katolica, imakulada, concessão, ermera, imacom, husi, munisipo, ermera, joana, mwinteru, ba, RTT, li,